E aí galera beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera a gente tá aqui de volta com mais a partida de Paladins E eu tô aqui com o Genos hoje, eu quero testar aí com... testar? Testar não galera, eu quero estrear com vocês a nova skin dele Que na verdade não é bem mais skin né, é só a máscara ali de Halloween Eu ganhei ela no baú que eu tirei e cara, tá muito da hora e eu quero trazer ela pra vocês aí Eu comecei a jogar também com ele, esse é o deck que a gente vai usar se o que quiser pegar aí depois beleza Eu comecei a jogar com ele também faz um pouquinho de tempo aí, então se eu não barro vocês não ligam tá? Tá bem bacana mesmo, bem bom jogar com ele, ele é um suporte muito bom, acho que é um dos melhores cara Então bora lá, eu vou... Vem se eu vou colocar Cronas primeiro Vamos dar um buffzinho aqui Nossa Ashe Boa Boa Como assim maluco? O tempo está liberando Tomei dele Hummm Não devia ter feito isso, velho Mas eu não queria saber É, eu não entendi ali no Grover, cara Caraca, ele conseguiu escapar ainda na merda de vida, velho É muita cagada, como só Não deixei aqui pra ver Você precisa debior Ouçam o Scarlet Eu tenho justo a cabeça Mas vai não me desviar Eu vou ir em fora E porra Eu estou com o cara Eu volto Eu vou te fazer isso E eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Você ter que tá Eu vou te ajudar Meu deus... Caraca, a gente começou tão bem pra se ferrar agora. O time também não tá dando dano, cara. Faz se ninguém tá matando, velho. Eu nem mostrei a máscara pra vocês. Olha só, galera. Top a máscara. Olha só meus cavalinhos também. Cara, tá muito massa essa skin, velho. Muito da hora mesmo esse caprichado. Não era pra curar ela. Eu quero um refugio. Beleza. Eu preciso de ajuda. Eles estão atingindo a nossa volta. Você seria um deus. Você não quer abandonar a nossa vida. Meu deus, velho. Ninguém consegue pegar Sky, malandro. Beleza, então. Vai. Começar a jogar agora sem brincadeira aqui nessa parada. Enemio, double kill. Meu deus, cara tá de brincadeira comigo. Vou focar curar agora, galera. Vou focar curar. Deixa os danos matar. Eu precisava de isso, cara. Nossos cães estão alinhadas. Venha comigo! Eu tenho justiça esta forma. A CIDADE NO BRASIL Beleza. Nossos cães estão alinhadas. Ela esperava que os dragões venha. O time não a mata, cara. Não a mata. Direto, 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 direto. Só um. Vamos meter o refúgio, porque o time, pelo amor de Deus... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? O que você está falando? Não abandone nosso tanque! Meu Deus! Espera aí, tem coisa errada aqui. Não pode ser. Caraca, tem coisa muito errada aí. Ah, ele está com coisa ali. Por isso que não está indo. Mais um refúgio. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Ele matou ainda. Nossa, cara. Estamos perdendo o que eu tinha. Pelo amor de Deus, velho. Vamos colocar um caut agora? Rasgo de vida, vai. Vamos lá. 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 e ainda ficou ali viajando. Olha, olha. Olha o dano que eles tomaram. Meu Deus, time horrível, cara. O cara me pega Androxys Lex pra fazer uma cagada dessa, uma feiura dessa. Meu Deus. Quero ver como é que o time ficou, mano. Quero só ver. Melhor suporte. Melhor flunk ainda foi Lex. Meu Deus do céu. Meu Deus. O cara matou 18, malandro. O outro 10 ainda ficava assim nessa naba. Meu Deus. Mas enfim, galera. Era só pra estrear mesmo aí o bagulho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve se você não é inscrito no canal, beleza? Ativa aí o sininho pra receber uma descrição de vídeo novo. Deixa aí nos comentários sugestões de conteúdo, seu feedback, sabe? Pega o like pra dar aquela força pro canal que ajuda muito. Olha ali a macarazinha ali, ó. Jason. Muito da hora, mano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado realmente. Tamo junto. É nóis. E falou. Tchau. Tchau.